Boa tarde a todos, damos boas-vindas a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, dando continuidade ao primeiro fórum do Laboratório de Estudos sobre a Docência, LEDOC 2021, e ao centenário Paulo Freire, o Eng, Paulo Freire e as perspectivas da educação no século XXI. Então, daremos início à conferência O Pensamento Pedagógico de Paulo Freire e o Museu Helena de Poff, em que a professora Regina Helena de Freitas Campos, da UFMG e presidente do CDPH, irá tecer aproximações entre os pensamentos pedagógicos de Paulo Freire e de Helena de Poff, Diálogo, Crítica, Humanização das Relações Sociais. Agradecemos a comissão do centenário Paulo Freire, o Eng, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, a comissão organizadora desse evento, nosso coordenador de extensão, o professor Sebastião Miguel, as professoras Cristiane Campos e Lilian Cipoli, o aluno Romulo Soares, que temos acompanhado aqui nas lives, ao Centro de Documentação e Pesquisa Helena de Poff, as diretoras Lorena Dark, Fabíola Giraldi, da Guinhar, e a Camila Jardim de Meire e Marilene Pereira de Oliveira, de Birité, pela parceria e oportunidade de realizarmos este evento conjuntamente. Aos demais convidados que estarão conosco, amanhã de manhã, com o professor Carlos Monarca, que estará com a gente às 9 horas, aos demais participantes e ouvintes. Paulo Freire, Paulo Reglos Neves Freire, nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Se ainda estivesse vivo, completaria, em 2021, 100 anos. Patrono da educação brasileira, Freire tem 29 títulos doutor honoris causa por Universidades da Europa e da América e várias outras missões e prêmios com Educação pela Paz da Unesco, que recebeu em 1986. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 1993 e é o terceiro pensador mais citado no mundo em trabalhos acadêmicos na área das humanidades. Inspirado pelos seus legados, a Escola Guinhar e a Unidade Birité, herdeira das ações do Helena de Poff, carregam em suas origens a concepção da importância da docência como mediação para as possibilidades e potencialidades humanas que coadunam com as proposições de educação de Paulo Freire. Eu vou tomar emprestado, então, as palavras da diretora de gestão de conhecimento do Instituto Paulo Freire, Ângelo Antunes, para dizer que Paulo Freire sustentava que a história é tempo de possibilidade, de possibilidade coletiva, e ele também afirmava que não era esperançoso por teimosia, mas por imperativo histórico e existencial. Então, a gente vai ter hoje a fala da professora Regina, mediada pela professora Lilian Freitas, Lilian Cipoli, e que são a professora Regina, grande estudiosa da História da Psicologia da Educação, História da Psicologia, e é professora titular de Psicologia e Ciências da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente do Centro de Documentação e Pesquisa, Helena de Poffe, coordena o acordo de cooperação acadêmica e científica entre o Centro Helena de Poffe, a Universidade Federal, a Secretaria de Estado de Educação e a Fundação Helena de Poffe, visando a orientação técnica da Organização do Acervo do Museu Helena de Poffe, localizada em Ibirité, e na Sala Helena de Poffe, localizada na Biblioteca Central da UFMG. A professora Regina foi agraciada em 2020 com o Prêmio de Realização de Carreira da Sociedade de História da Psicologia, vinculada à Associação Americana de Psicologia. E a professora Lilian Cipoli é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, na Unidade Ibirité, e ministra de disciplinas relacionadas à infância e à educação infantil. Atua como consultora na área da educação infantil e como docente nos cursos de pós-graduação lá do Censo. Tem experiência na educação básica e coordena também, né, como coordenadora pedagógica da educação infantil dos anos iniciais, coordena o Laboratório de Práticas Pedagógicas Helena de Poffe, né, coordenando o Grupo de Estudos sobre a Infância, o GEI, e também participa do grupo, né, colidera o grupo de pesquisa LEDOC, com a linha de pesquisa Infância, Arte e Educação, Diálogos Possíveis, e preside a mesa diretora do Fórum de Pedagogia da UEM. Então, eu passo as palavras para a professora Lília e professora Regina, e saio aqui e entro para os bastidores. Muito obrigada. Lília, quer falar um pouquinho antes da Regina falar? Só saudar, né, a todos e todas as presentes, dizer da minha alegria de estar aqui nesta mesa com a professora Regina, né, professora com a qual a gente tem a oportunidade de aprender imensamente, eu tenho certeza que será uma tarde de muito aprendizado e de um bom diálogo, aí na linha freiriana e antiporfiana, né, então, quero dizer da minha alegria de estar aqui com todos nesta parte. Obrigada, Lília, eu passo para a professora Regina, seja muito boa, bem-vinda, Regina. Obrigada, professora Marilene, professora Lília, colegas queridas aí da UENG, da Escola Guinhard, da UENG de Birité, com a quem a gente tem feito uma parceria muito, assim, frutífera, muito satisfatória, muito instigante durante esses anos todos, né, eu também tenho aprendido muito com ambas, né, Marilene na área da arte e educação, Lília na área da pedagogia, eu sou psicóloga, a gente está fazendo uma, fazemos sempre parcerias interessantes e aprendizagens mútuas, né, eu imagino, né, e elas me ajudam muito nesse trabalho de, na presidência do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, as duas são membros da diretoria do Centro de Documentação, essa instituição que me foi transmitida pelo filho da nossa mestra, né, Helena Antipoff, e nós cuidamos, né, ao mesmo tempo que a gente cuida do Centro Helena Antipoff, a gente se dedica às finalidades do centro, que são a preservação da memória, do acervo e a divulgação da obra e fazermos estudos também sobre a obra de Antipoff. Eu vou apresentar para vocês hoje um estudo que eu fiz agora a propósito exatamente do centenário, né, do educador Paulo Freire, de quem eu tive a honra de ser aluna na Universidade de Stanford, na Califórnia, quando eu fiz o meu doutorado, nos anos 80, ele foi professor na Universidade, ele foi convidado para um seminário e nós tivemos a oportunidade de acompanhar esse seminário durante alguns meses, ele passou uns meses lá trabalhando com a gente, a gente estudando a obra dele e depois dialogando com ele sobre a obra, sobre os conceitos que ele desenvolveu, foi uma experiência muito rica com a participação de vários alunos da própria Universidade de Stanford, eu estava matriculada na escola de educação lá de Stanford, que é uma das mais importantes dos Estados Unidos, e o Paulo Freire, e vieram pessoas de vários lugares do país, de vários movimentos, porque o Paulo Freire tinha essa, assim, era muito conhecido entre os movimentos dos direitos civis, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento das minorias étnicas lá nos Estados Unidos, e vários representantes desses movimentos vieram participar desse seminário, então foi uma troca muito importante, a gente passou alguns dias, assim, algumas semanas, né, dialogando com o Paulo Freire, com essa turma toda fazendo questões para ele, ele não dava aulas expositivas como essa que eu vou dar hoje, ele chamava isso de educação bancária, né, ele achava que educação bancária é essa educação, é quando você transmite o conhecimento, mas você não tem a oportunidade de dialogar com as pessoas que estão compartilhando esse conhecimento com você, ele dizia que a gente não aprende sozinho, a gente sempre aprende em grupo no diálogo, e ele resolveu colocar isso em prática nesse seminário que ele fez com a gente lá, que funcionava assim, ele era uma grande mesa, umas 40 pessoas em torno da mesa, no Centro de Estudos Latino-Americanos, lá da Universidade de Stanford, e a gente ficava fazendo perguntas para ele, a gente ia estudar da obra dele, passamos alguns meses antes dele chegar estudando a obra, quando ele chegou, a gente tinha as questões para ele, então a gente ia fazendo as questões, e ele respondia, e ele era muito, assim, assim, vamos dizer, ele fazia respostas muito aprofundadas de cada questão, então ele falava muito mesmo, ele era um bonequinho assim, você sabe daqueles que a gente dá corda, e ele fala, 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 e a gente ouvia com muito prazer, com muita satisfação, e com isso a gente teve a oportunidade de aprender na fonte, os conceitos fundamentais da teoria freiriana, que são estudados, na época eram estudados lá, e acho que até hoje, como uma grande teoria educacional, uma das mais importantes do mundo na época, eles falavam isso, as pessoas que o convidaram lá, na Universidade de Stenflot, na época eram professores da escola de educação, muito conhecidos internacionalmente, e eles diziam exatamente que Paulo Freire era um dos teóricos da educação mais importantes do mundo na época, e que tinha mais coisas a dizer para a educação contemporânea, para as questões que a gente levantava em relação à educação contemporânea. E por isso, eu agora, com essa oportunidade, do centenário de Paulo Freire, de rever a obra dele, e depois desse estudo todo que eu tenho feito sobre a obra de Helena Antipoff, eu tive ideia, então, de ver quais são as conexões, quais são as similitudes, quais são as aproximações que a gente pode fazer entre essas duas obras magistrais na área da educação. Helena Antipoff também é uma figura internacional, ela fez a carreira, assim, passando por vários países, e teve a experiência, né, de conhecer os sistemas educativos da Rússia, da Suíça, da França, antes de vir para o Brasil, e interagir com educadores muito relevantes também na história da educação, das ciências da educação no século XX, como Eduardo Laparrete, lá na Suíça, como Lazursky, na Rússia, como Jean Biaget, também na Suíça, como Theodor Simon na França, quer dizer, são pessoas que viraram referências na história da educação no século XX, e Antipoff fazia parte desse círculo, que é mais ou menos tem algumas conexões com o círculo do qual fazia parte Paulo Freire, que eu vou mostrar um pouco para vocês isso. E por isso eles meio que pertenciam à mesma matriz, essa matriz construtivista e sócio-construtivista que se disseminou nas ciências da educação ao longo do século XX, e que tem dado respostas importantes para os dilemas e para as questões que a gente tem levantado na educação contemporânea, como educadores, como teóricos da educação, como cientistas da educação, a gente tem bebido muito na fonte desses autores. E a Helena Antipoff é uma representante dessa corrente de pensamento também, e foi muito importante aqui no Brasil, ela é uma das poucas mulheres representadas na coleção educadores do Ministério da Educação, que foi assim, uns anos atrás, uns dez anos atrás, o Ministério da Educação resolveu montar uma equipe para selecionar os educadores mais influentes na história da educação brasileira. Selecionaram 60 nomes, 30 estrangeiros e 30 brasileiros, Helena Antipoff considerada brasileira porque ela se naturalizou brasileira, embora tenha nascido na Rússia em 1892, ela se naturalizou em 1953, então ela é considerada brasileira. E nesse conjunto de educadores, os 30 estrangeiros e os 30 brasileiros, ela é uma das poucas mulheres representadas. E é interessante isso porque a gente sabe que na área da educação a gente tem uma maioria de trabalhadoras mulheres, e ela então representa, além de representar as ciências da educação ali, ela representa também as mulheres educadoras, junto com Cecília Meirelles e com outras educadoras importantes. Então, por isso, a gente, a comparação entre os dois educadores, eu acho que vai ser uma experiência interessante. Vou mostrar para vocês o que é que eu descobri, assim, estudando, então, a trajetória de um e de outro, o que é que eu achei que aproxima os dois, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um PowerPoint, quero muito agradecer a oportunidade, né, de poder fazer esse estudo, a satisfação enorme de estar aqui com vocês e poder compartilhar esse estudo que a gente está fazendo aqui. Eu vou compartilhar a tela, então, vocês me avisem, por favor, se está dando certo aí. Chegou aí, pessoal? Ainda não. Agora sim. E a letra está boa? A Marilene até tem me ajudado nisso também, que ela tem essa parte, ela é artista plástica, então, ela ajuda a gente nessa parte estética e ela, geralmente, ela corrige as minhas apresentações nessa parte aí. Espero que esteja sendo, que a visibilidade esteja boa aí. então, eu vou falar sobre essas aproximações entre os pensamentos pedagógicos de Paulo Freire e de Poff, principalmente, essas questões do diálogo, da crítica e da humanização das relações sociais, que são questões que aproximam os dois. Vocês vão ver aqui. Na apresentação, então, eu vou me perguntar isso. Será que essas trajetórias dos dois, Paulo Freire Helena Antipoff têm mesmo alguma similaridade? O meu encontro com Paulo Freire começou na minha experiência como professora de psicologia social na UFMG, na orientação de estágios de estudantes de graduação em psicologia, na área da psicologia escolar e educacional, em trabalhos em que a gente buscava vencer o fracasso escolar de crianças nas primeiras séries do ensino fundamental com as ferramentas da psicologia. isso lá nos anos 70, quando eu comecei a minha carreira como professora de psicologia social lá na UFMG. Depois eu me transferi para... Depois eu fui fazer o doutorado na Universidade de Estêvão, lá na área de ciências sociais e educação, eu sou psicóloga e fui ampliando, né, o meu conhecimento na área das ciências da educação e lá tive essa oportunidade de participar do seminário Paulo Freire, que eu estava contando para vocês, em que a gente analisou e aprendeu sobre a teoria da consciência em Paulo Freire, a análise dialética da relação opressor-oprimido, os círculos de cultura, como inspiração para a análise das possibilidades de desenvolvimento da consciência crítica através da educação. Depois dos meus encontros com a Elevante Poff, também começaram nessa experiência do mestrado em educação, aqui na Faculdade de Educação da UFMG, também nos anos... Eu terminei o mestrado em 1980 com um trabalho em que eu associava a perspectiva crítica na análise das questões educacionais no Brasil com a obra de Elevante Poff. Ela também é uma pessoa que tinha se engajado na crítica das dificuldades escolares das crianças de baixa renda, um problema que acompanha a história da educação brasileira, a história da escola brasileira, da escola de massa no Brasil, em que ela vai apresentar propostas de grande respeito ao desenvolvimento do educando e de promoção do direito à educação. Ela foi uma das pessoas que muito insistiu, das primeiras pessoas que a gente vê se insistindo sistematicamente nessa ideia de que a criança tem o direito à educação de qualidade, uma educação que respeite o seu desenvolvimento e que isso era uma função da escola pública. Depois, no doutorado na Universidade de Stanford, eu vou continuar esse trabalho analisando as relações entre a psicologia educacional de orientação sócio-construtivista no Brasil e a democratização da educação brasileira. Eu vou tomar a obra da Antipof como um exemplo de propostas que visavam exatamente usar as ferramentas das ciências da educação de orientação sócio-construtivista que ela tinha elaborado ao longo da sua trajetória na democratização da educação brasileira. Depois eu vou falar nas conclusões que eu cheguei a partir desses estudos aí. Então, Helena Antipof, ela nasceu na Rússia em 1892 e faleceu em Belo Horizonte em 1974. Entre 1905 e 1914, ela vai, ela morou na Rússia, desde o nascimento, nesse período ela vai, como estudante lá na cidade de São Petersburgo, na Rússia, ela vai participar de movimentos dos contrários à monarquia absolutista e pela instauração da democracia na Rússia. E ela vai se afastar. A gente atualmente tem um grupo de pesquisadores lá no centro de estudos da diáspora russa lá em Moscou, colegas nossas, historiadoras, levantando informações sobre essa trajetória de Antipof no período anterior à saída da Rússia, antes de 1911, e elas suspeitam que ela tenha se afastado para fazer estudos superiores em Paris já por motivos políticos, por causa dessa participação dela nesses movimentos de estudantes contrários ao regime czarista, que era o regime absolutista russo que não admitia a presença de um parlamento. Eles queriam instalar um parlamento lá na Rússia e o czar não deixava, então isso gerou muitos conflitos. Ela acabou saindo junto com a família, a mãe e as irmãs, foram para Paris, ela foi estudar na Universidade da Sorbonne, nesse período ela fez um estágio no laboratório Binet-Simon para estudos sobre inteligência, era o laboratório de psicologia da Universidade de Paris, onde estavam sendo elaborados os primeiros testes de medida da inteligência em crianças escolares lá em Paris, também lidando com questões relacionadas ao fracasso escolar, e ela faz a formação em ciências da educação com ênfase em psicologia no Instituto Jean-Jacques Rousseau em Genebra, entre 1912 e 1914. Depois dessa experiência em Genebra, ela volta à Rússia, ela fica um tempo ainda na Europa, entre terminar o curso em Genebra e depois voltar para a Rússia, mas finalmente em 1917 ela volta para a Rússia e lá ela trabalha já como psicóloga e educadora, que ela já tinha feito essa formação em Genebra, em centros de acolhimento de crianças e adolescentes abandonados ou em situação de risco social, onde ela teve a oportunidade de observar os efeitos da miséria, da revolução, da guerra civil, todo aquele transtorno social e político que atravessou a Rússia exatamente nesse período, com a Revolução Comunista de 1917, a guerra civil, o final da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, era um momento de muita confusão política mesmo e ela viveu nesse momento trabalhando nesse centro de acolhimento de crianças e adolescentes abandonados, que na Rússia, pelo que a gente sabe, em 1921, os historiadores contabilizam cerca de 6 milhões de crianças e adolescentes abandonados na época, imagina, era uma coisa absurda as ruas, ela fala que, ela conta isso, em alguns dos trabalhos dela, as ruas das grandes cidades russas, cheias de crianças abandonadas e as famílias não sabiam o que fazer porque não tinham recursos para educar essas crianças, o Estado comunista acolhia essas crianças nesses abrigos e lá esses profissionais buscavam cuidar de alguma forma dessas crianças e encaminhá-las para instituições educacionais e nesse momento ela teve essa oportunidade de observar esses efeitos da miséria, da revolução, da guerra e da privação cultural em crianças nessa situação de risco social. Depois que ela sai da Rússia, ela acabou saindo também outra vez por motivos políticos, ela foi exilada junto com o marido, o marido é que teve problemas políticos com o regime, ele era jornalista, ela se casou com ele em 1919, lá em São Petersburgo e ele acabou se desentendendo com o regime por questões de liberdade de expressão, vocês viram que o prêmio Nobel que saiu agora para dois jornalistas premiando os jornalistas pelo seu trabalho em prol da liberdade de expressão em países onde essa liberdade está sendo questionada, inclusive na Rússia, um deles é russo. E eu lembrei desse caso aqui do marido de Elenante Poff, o Vitor Iretzky, que saiu da Rússia em 1924 exatamente por não concordar com as limitações à liberdade de expressão da imprensa na Rússia nessa época. E ela vai, então, para Berlim junto com o marido em 1924 e de lá ela entra em contato novamente com o Clapa Red, que tinha sido professor dela em Genebra e ele a convida para voltar a Genebra já como assistente no laboratório de psicologia da universidade, ela vai trabalhar com ele realizando pesquisas sobre desenvolvimento mental e social, psicomotricidade, métodos de experimentação natural, de observação de processos psicológicos e psicossociais no contexto sociocultural. Ela vai trazer para Genebra nessa época a experiência que ela tinha tido lá na observação das crianças lá na Rússia, nesses abrigos que ela trabalhou. até 1929 ela fica lá, depois ela migra para o Brasil em 1929, ela aceita o convite do governo mineiro para trabalhar na Escola de Aperfecimento de Professores de Belo Horizonte para dirigir o laboratório de psicologia. Era uma escola de educação que foi criada aqui em 1929 para educar e informar uma elite de professores nas novas ciências da educação e aplicar esses conhecimentos na organização do sistema de ensino público mineiro que nessa época se expandiu enormemente também durante os anos 20. E ela vai aceitar esse convite e vai trabalhar como psicóloga educadora com foco na criança brasileira. Sempre ela volta àquela temática que ela experimentou lá na Rússia examinando as crianças depois em Genebra ela volta ela aqui também ela tem um foco importante no estudo da criança brasileira. Ela achava que ela precisava conhecer melhor a criança para poder melhor orientar os educadores na educação dessas crianças brasileiras. E ela vai promover um grande programa de pesquisa no laboratório de psicologia da Escola de Aperfecimento sobre os interesses e desenvolvimento psicológico e psicossocial das crianças mineiras e vai trabalhar pelo direito à educação como eu disse na humanização das relações educativas na atenção aos excluídos sempre a atenção da antipófice voltava para aquelas populações que mais precisavam da atenção dos educadores os excepcionais as crianças e adolescentes em situação de risco social em diversas instituições pelas quais ela atuou aqui no Brasil. Além da Escola de Aperfeiçoamento ela participou ela iniciou a Sociedade Pestalosa de Minas Gerais que depois inspirou a criação de instituições percepcionais em todo o Brasil no Centro de Orientação Juvenil no Ministério da Saúde no Rio de Janeiro na Universidade de Minas Gerais onde ela foi professora fundadora da cadeira de psicologia educacional e no Instituto Superior de Educação Rural na Fazenda do Rosário até o final da vida. E nessas instituições ela vai privilegiar propostas pedagógicas dialógicas com valorização da cultura popular do aprender fazendo numa crítica ao autoritarismo na promoção da democracia nas relações sociais com ênfase no trabalho em grupo na cooperação na autonomia e na criatividade. São características das propostas que a Antipof vai desenvolver ao longo dessa trajetória. Paulo Freire agora vou falar um pouco dele a gente já viu aqui a trajetória da Antipof essa trajetória multifacetada com várias passando por várias experiências várias culturas diferentes e Paulo Freire tem uma trajetória similar vocês vão ver aqui ele estudou direito em Recife ele nasceu lá em 1921 por isso que a gente está comemorando o centenário dele faleceu em São Paulo em 97 estudou direito em Recife trabalhou em instituições de educação popular também com propostas dialógicas e de democratização da cultura já lá em Recife os primeiros trabalhos dele no serviço social da indústria lá em Recife na prova Universidade de Recife atual Universidade Federal de Pernambuco onde ele foi professor de História e Filosofia da Educação ele já vai promover projetos nessa perspectiva dialógica e de democratização da cultura que vai caracterizar a obra dele em 1960 ele inventa o célebre método Paulo Freire de alfabetização integrando o desenvolvimento da consciência crítica a ação para transformação social e a valorização da cultura popular Paulo Freire achava que alfabetizar é ao mesmo tempo que você aprende a ler você aprende a ler o mundo você aprende a elaborar e analisar a sua própria ação no mundo na direção de transformar as relações sociais buscando relações mais satisfatórias do ponto de vista humano e do ponto de vista da interação social e no movimento de cultura popular lá na prefeitura de Recife é que ele teve a oportunidade de começar a desenvolver esses trabalhos que é esses que a gente está estudando atualmente como é que ele elaborou essa grande teoria do desenvolvimento da consciência social que a gente conhece atualmente em 1963 por causa desse trabalho dele lá em Recife ele foi chamado a iniciar um programa nacional de alfabetização no Ministério da Educação no governo João Goulart também para a alfabetização de adultos o país na época tinha uma quantidade enorme de analfabetos adultos que precisavam ser educados que buscavam educação e o Paulo Freire então vai é convidado a aplicar a dirigir esse programa nacional de alfabetização utilizando aquele método que ele tinha inventado lá em Recife que era baseado na ideia de que era preciso na alfabetização é preciso você partir da experiência do sujeito do sujeito que está sendo alfabetizado o saber dele importa para construção não só do saber mas também da consciência e nessa época exatamente ele começa esse trabalho mas acontece o golpe de 64 e ele imediatamente essa equipe lá do Ministério da Educação foi desfeita porque era considerada contrária né a ideologia do novo regime eles eram muito mais preocupados com as questões sociais com as questões políticas com as questões de superação da opressão de classe no Brasil as classes populares buscando educação e esse movimento todo foi de certa forma interrompido com o golpe de 64 e o que aconteceu? o Paulo Freire primeiro ele foi preso e ele conta uma história muito interessante porque ele passou uns meses na prisão por ser considerado subversivo contrário às ideias do regime e os guardas da prisão pediam pra ele falavam assim foram pedir pra ele falavam assim tem uma opção de gente analfabeta aqui na prisão tem uns guardas aqui que não aprenderam a ler quem sabe você poderia aproveitar esse tempo aqui e ensinar eles a ler já que você é especializado nesse assunto e o Paulo Freire respondeu pra eles assim mas puxa mas eu fui preso exatamente pelo meu método vocês querem que eu aplique ele aqui na prisão eu vou ser preso de novo então ele era assim ele era uma pessoa muito divertida ele contava essas histórias com muita graça mas eu sei que ele saiu do Brasil ele acabou sendo exilado no Chile passou um tempo lá trabalhando inclusive em projetos populares também da reforma agrária lá no Chile no governo do Alíndia depois ele sai de novo de lá o governo também foi finalizado foi interrompido com um golpe militar lá no Chile ele vai para os Estados Unidos foi convidado a lecionar também na área da educação na Universidade de Harvard e lá ele continua a aprofundar os estudos sobre essa questão do desenvolvimento da consciência e tal e também na Suíça ele passa algum tempo lá em Genebra nesse período entre 64 e 79 ele passou por esses países todos lecionando trabalhando e promovendo o aprofundamento do método de alfabetização a análise dos processos de opressão e dominação política e cultural e a superação dessa dominação através do desenvolvimento da consciência crítica da capacidade dialógica e da ação social transformadora ele vai cunhar nessa expressão educação como prática de liberdade que é o primeiro livro dele que se tornou um best-seller até hoje todo mundo lê esse livro para entender como é que ele achava que a educação podia contribuir para a transformação social através da transformação das consciências e através do diálogo o Paulo Freire era um pacifista ele achava que as questões sociais tinham que ser resolvidas através do diálogo e não da violência e não da guerra ele foi um militante pela educação pacifista pela educação para a paz e ele vai escrever esses dois livros importantes nessa época a pedagogia da prática e a educação como prática de liberdade e a pedagogia do oprimido vai trabalhar lá em Genebra ele cria um grupo o Instituto de Desenvolvimento e Ação Cultural para atender demandas de trabalhos de desenvolvimento cultural na África pós-colonial são esses trabalhos que a gente conhece que ele fez lá na Guiné-Bissau em Moçambique, Angola e outros países africanos que estavam saindo da situação colonial precisando organizar a sua cultura para se integrar ao mundo vamos dizer, livre e ele vai desenvolver nessa época as propostas pedagógicas críticas à injustiça social críticas às situações de dominação e de opressão valorizando essas propostas geológicas e pacifistas ele tinha um grande ênfase na relação teoria e prática e no que ele chamava de educar com amorosidade ele achava que a educação era um ato de amor de afeto que as pessoas tinham que se reunir na educação e não ficar umas contra as outras e aí o que vai acontecer quais são as similaridades que a gente percebe nessas trajetórias e propostas pedagógicas diante de Poff e Freire a gente vê as relações deles dos dois com a matriz de pensamento pedagógico da escola de Genebra a matriz construtivista que enfatiza as relações indivíduo-cultura na construção da subjetividade e do conhecimento enfatiza também essa ideia do trabalho em grupo na produção de conhecimento a democracia e o autogoverno ou seja os indivíduos tomarem consciência da sua autonomia e da sua capacidade de se autogovernar e de transformar o mundo outra coisa que a gente vê de similar entre as trajetórias de Antipoff e o Paulo Freire são essas experiências com a educação popular e educação de adultos só que coincidência tanto a Antipoff participou de experiências de educação popular e de educação de adultos na Rússia e no Brasil e o Paulo Freire também participou de experiências desse tipo e iniciou experiências desse tipo no Chile nos Estados Unidos na Suíça e na África pós-colonial e no Brasil os dois tiveram experiências como exilados políticos viveram em culturas diversas como exilados que é uma vivência também muito diferenciada porque o exilado não é parte daquela comunidade ele tem que ser integrado à comunidade com alguma dificuldade sofrendo preconceito discriminação como a gente conhece atualmente outra coincidência do prêmio Nobel desse ano que foi também o prêmio Nobel de literatura foi concedido a um escritor tanzaniano que estuda exatamente essa vivência do migrante do exilado em sociedades diferentes da sua sociedade de origem e Paulo Freire e Helena Antipof os dois passaram por essa experiência e talvez exatamente por terem passado por essa experiência os dois desenvolveram uma atitude muito crítica em relação às relações de opressão e dominação nas sociedades em que eles viveram Antipof lá na Rússia é contra o regime czarista depois com essas dificuldades que ela viveu durante o regime comunista o marido sendo perseguido e Paulo Freire também nessa situação de exilado político impedido de voltar ao seu país por motivos políticos por causa das suas ideias Paulo Freire o mais impressionante é isso que os perseguidos políticos como ele não foram perseguidos por terem feito alguma ação violenta mas simplesmente porque pensavam coisas que não eram aceitas eram assim eram proibidas de serem pensadas e eles os dois desenvolveram essa atitude crítica e desenvolveram propostas pedagógicas que vão muito nessa direção da ênfase no diálogo da escuta do outro na busca do consenso o respeito aos direitos humanos a formação para a democracia através de práticas de grupo e de promoção da autonomia esse pensamento crítico que os dois desenvolveram o Paulo Freire propondo uma educação para a libertação e a Antipof propondo uma educação para a felicidade que eu vou explicar um pouco melhor isso aqui agora então eu comecei a minha experiência com o método Paulo Freire lá nos anos no início dos anos 80 antes de ir para a Universidade de Stanford trabalhando num projeto que buscava compreender o fracasso escolar em uma escola pública de Belo Horizonte nos anos de 1980 era o caso do grupo escolar São Rafael o problema nosso na época era o grande número de crianças da primeira série primária classificados como especiais um grande número de repetentes e a demanda para nós que chegava para nós era o diagnóstico e atendimento psicológico das crianças designadas para salas especiais ou repetentes um problema que se repete até hoje na educação brasileira os psicólogos na época tinham explicações psicológicas para esses problemas mas nós queríamos ir além dessas questões psicológicas a gente queria saber quem eram essas crianças porque tinham sido consideradas inaptas para cursar a primeira série primária com sucesso aquelas que eram designadas para salas especiais e qual a proposta da escola em relação a elas o contexto dessa escola em que a gente foi trabalhar ela era situada no limite entre um bairro de classe média e uma favela recebendo crianças de ambas as comunidades e a nossa proposta foi uma pesquisa sobre as crianças para a gente entender qual era essa problemática dessa interação entre crianças de comunidades com culturas diversas a cultura de classe média a cultura da favela e através de um trabalho grupal com as professoras para fazer circular essas informações sobre as crianças e discutir as condutas a serem adotadas visando o desenvolvimento daquela consciência crítica em relação ao vivido inspirada em Paulo Freire Paulo Freire achava isso que a gente tinha que fazer desenvolver a consciência para poder para as pessoas agirem no sentido de superar essas contradições evidenciadas na sociedade da época e as propostas de Paulo Freire que nos inspiraram e motivaram vieram principalmente daquele livrinho dele que chama Vivendo e Aprendendo Experiências do IDAC lá em Genebra em Educação Popular em que ele vai esse livro vai relatar as experiências do IDAC do Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária em Genebra são propostas de desenvolvimento comunitário na Europa e na África as mulheres como fator de democratização nas sociedades contemporâneas a formação política dos trabalhadores a relação entre educação e desenvolvimento social e a crítica da escola na sociedade capitalista isso que vai aparecer nesse livro que nos inspirou muito e a ideia de que a pobreza e a desigualdade social, cultural e econômica se combatem com práticas de desenvolvimento da consciência crítica das pessoas e das comunidades motivando-as a buscar soluções para os problemas que enfrentam e mobilizando seus próprios recursos afetivos e intelectuais na busca de soluções isso é que é a educação como prática de liberdade na expressão de Paulo Freire então depois no seminário lá na Universidade de Stanford em 1983 a gente aprendeu sobre a obra dele principalmente a educação como prática de liberdade e a pedagogia do oprimido e nos seminários a gente viu funcionar o formato do círculo de cultura em que o diálogo era estabelecido a partir de questões colocadas pelo grupo de estudantes da universidade de outras universidades da região e de lideranças de movimentos sociais norte-americanos os direitos civis o movimento feminista o movimento negro o movimento latino-americanos na discussão dos conceitos fundamentais da teoria e da praxis freiriana a praxis para ele era essa prática informada pela compreensão crítica da realidade numa análise dialética da relação de opressão e das possibilidades de libertação o Paulo Freire sempre falava a gente tem que querer o ser próprio do ser humano o ser humano é um ser inacabado ele está sempre querendo ser mais e para ser mais ele tem que se libertar dessas amarras da opressão e é isso que ele propõe isso aí é uma cena da casa onde foi realizado o seminário a Bolívar House lá no centro de estudos latino-americanos lá da universidade aqui é um convite para uma conferência dele lá em 1983 durante o seminário ele fez uma conferência um grande auditório aberto a todos os estudantes da universidade e os principais conceitos freirianos que a gente estudou e com os quais aprendemos a operar foram os conceitos de círculo de cultura a ideia da democratização da palavra na reunião grupal a troca de experiências percepções e interpretações utilizando procedimentos oriundos das práticas de dinâmica de grupo com a participação igualitária nas discussões rompendo a hierarquia da educação tradicional que ele chamava de educação bancária rumo a chamada educação libertadora para Paulo Freire o professor é aquele que ensina e de repente aprende aprender é aprender a dizer a sua palavra na direção do desenvolvimento da consciência crítica matriz da transformação pessoal e social e o aprender para Paulo Freire é a ação que perpassa os processos dialógicos em que os seres humanos educam-se uns aos outros em um diálogo mediatizado por suas vivências e culturas diversas culturas diversas é o que mais existe na sociedade então se você não aprende a conviver e compreender essas culturas diversas o diálogo fica impossível então para você dialogar você precisa exatamente se colocar no lugar do outro e entender a vivência do outro e a praxis para ele era a ação transformadora informada pela consciência crítica os principais conceitos que a gente trabalha no Paulo Freire a consciência que é a compreensão da realidade sempre dotada de intencionalidade a consciência é sempre de alguma coisa não existe a consciência que não seja de alguma coisa é a perspectiva fenomenológica de análise da consciência que ele adotava e na dialética da consciência ele definia três níveis a chamada consciência intransitiva em que a pessoa imersa na sua própria realidade e necessidades não consegue ver o mundo a partir de um ponto de vista mais objetivo a pessoa se identifica com o opressor e ela nesse momento a consciência é individualista e ela é marcada pelo fatalismo o mundo é assim mesmo não tem jeito de mudar já a consciência transitiva ingênua a pessoa percebe as contradições sociais nas quais está imersa mas tem uma atitude conformista é a consciência dependente que transfere para outras pessoas ou para as instituições a responsabilidade pela solução dos problemas o que gera atitudes de sectarismo fanatismo sempre o problema está fora do sujeito ele não pode participar da solução do problema já na consciência crítica uma busca de maior conhecimento das causas dos problemas que a pessoa enfrenta apresenta engajamento sociopolítico visando sua solução é uma consciência democrática o Paulo Freire falava isso lá no seminário eu me lembro demais ele falando isso quando a gente perguntava como que a gente faz para superar essas contradições ele falava você tem que ser radicalmente democrático ou seja você tem que ouvir todo mundo integrar todo mundo na discussão para chegar a uma solução que seja adequada e satisfatória na medida do possível para todos os grupos envolvidos e aí na análise dialética da relação para o opressor oprimido e na busca da humanização como efeito da educação a gente vai ver no Paulo Freire a percepção histórica da situação de desumanização a injustiça a exploração a opressão a violência que por sua vez instaura a possibilidade da humanização e da libertação porque a gente só consegue entender o que a gente quer dizer com humanização e libertação por oposição a essa situação de desumanização e é uma tarefa coletiva e não individual a tarefa dos oprimidos portanto todo mundo nós todos não é que os oprimidos são só os trabalhadores os trabalhadores de baixa renda todos os grupos sociais podem viver eventualmente situações de opressão em que eles têm que libertar a si mesmo e aos opressores desenvolvendo a consciência da opressão e a praxis como um ato de amor aí ele vai voltar com o conceito dele de amorosidade num primeiro momento a gente tem a identificação com o opressor como eu falei a internalização da imagem do opressor e o medo da liberdade que resultam em fatalismo e resignação num segundo momento a consciência da internalização do modelo do opressor e a luta para superar essa internalização da alienação à solidariedade e num terceiro momento a ação para superar a situação de opressão que é a ação propriamente libertadora isso aí é a teoria da consciência de Paulo Freire que veio informando os trabalhos que a gente fazia e sobre a psicologia o Paulo Freire apontava a relevância da subjetividade na transformação do mundo ele vai dizer que confundir a subjetividade com subjetivismo com psicologismo ou seja com essa coisa mais individualista do sujeito com ele mesmo é negar-lhe a importância que tem no processo de transformação do mundo da história e é cair num simplismo ingênuo é admitir o impossível um mundo sem homens tal qual a outra ingenuidade a do subjetivismo que implica em homens sem mundo não há uns sem os outros mas ambos em permanente integração então a subjetividade ela tem um papel na história a realidade social objetiva que não existe por acaso mas como produto da ação dos homens também não se transforma por acaso se os homens são os produtores dessa realidade e se essa realidade na invasão da praxis se volta sobre eles e os condiciona transformar a realidade opressora é a tarefa histórica tarefa dos homens o Paulo Freire foi muito criticado até pelas feministas americanas por causa dessa ênfase que ele dá na palavra homens atualmente a gente diria seres humanos para incluir todos os homens as mulheres e todos os tipos de identidades que a gente encontra na sociedade e ele até aceitou essa crítica mas os livros dele continuam saindo com essa expressão que ele usou ao escrevê-los já a Helena Antipoff como é que a Helena Antipoff se relaciona com essas questões colocadas pelo Paulo Freire aqui a gente tem uma foto dela com o filho em 1926 na época exatamente em que ela foi trabalhar em Genebra e depois veio a ser convidada para vir dirigir o laboratório de psicologia da escola de aperfeiçoamento aqui em Belo Horizonte nessa época ela vai iniciar as pesquisas sobre as crianças brasileiras um foco muito importante nos ideais e interesses infantis ela vai dizer isso aqui isso é uma frase dela ninguém que se preocupe com a infância e com os meios de educá-la porá em dúvida a importância que há em perscrutar os interesses infantis esse aspecto tão precioso da vida mental das crianças conhecemos o valor que a moderna pedagogia psicologia atribui ao interesse e as aspirações espontâneas da criança muitas vezes descobre neles os sintomas das necessidades físicas e espirituais funcionalmente ligadas ao crescimento do indivíduo e a formação de sua personalidade seguir a natureza dela tirar as regras de conduta para educá-la de acordo com o ideal pedagógico tal seria o método da escola ativa e da educação funcional que é o que ela preconizava basear a educação nos ideais e interesses infantis dialogar com a criança para que ela puder possa ativamente buscar o conhecimento na escola sobre a educação ela havia na aula de Antipof ela vai enfatizar a interação indivíduo-meio ambiente no desenvolvimento humano e na formação da personalidade ela vai dizer que o dever mais importante da educação é criar um meio propício um ambiente harmonioso e diferenciado no qual diversos tipos de crianças encontrassem uma aplicação adequada à sua natureza num meio rico de estímulos variados as reações das crianças também se diferenciam a escolha espontânea permitirá realmente o estudo dos gostos e dos interesses em condições normais em que poderia ser feito o estudo da verdadeira natureza da criança quer dizer você só pode conhecer a verdadeira natureza da criança se a criança estiver colocada em um ambiente em que ela possa fazer escolhas adequadas à sua própria natureza por isso daí a ênfase nos ideais e interesses cada indivíduo vai construir a sua trajetória naquele ambiente que vai oferecer as possibilidades para isso relevo a sinalar ainda uma vez ela dizia o quanto é difícil o estudo da personalidade humana muitas vezes pensando que estudamos a sua natureza intrínseca nada mais fazemos do que tocar com o dedo os caracteres do seu meio ambiente por quê? porque o meio ambiente ele tem um impacto muito grande na formação da subjetividade então até esse impacto ele é um de certa forma ele impede o sujeito de expressar toda a sua riqueza e por isso é que ela achava que tinha que começar por organizar que os educadores tinham que organizar esse meio orgulhoso suficientemente variado dar às crianças a possibilidade de se manifestarem segundo as suas inclinações e as suas aptidões específicas respectivas e só então a observação psicológica chegará a determinar a natureza própria da criança e poderá fornecer à pedagogia indicações eficientes esse era o pensamento dela em relação a essa questão do indivíduo no ambiente sobre a interpretação dos resultados dos testes de inteligência que ela trabalhou também nas pesquisas sobre desenvolvimento mental aqui das crianças de Belo Horizonte ela vai lembrar o conceito de inteligência civilizada que ela foi começou a desenvolver lá na observação das crianças de rua na União Soviética entre 1917 e 1924 vai lembrar também a teoria da inteligência de Flapparret que considerava que a inteligência é a capacidade de resolver pelo pensamento problemas novos a teoria de Piaget que vai enfatizar o fator social ponto de vista do outro no desenvolvimento do raciocínio lógico e da cognição o Piaget achava isso ele achava que o que te obriga a raciocinar logicamente é a questão que o outro te coloca se você não tiver o outro para te colocar uma questão você vai se perder no seu próprio imaginário então tem o outro que te pergunta mas por que você está dizendo isso e você tem que explicar para ele e nesse momento se instaura o raciocínio lógico a teoria histórica cultural também foi importante para Antipoff ela interagiu com os teóricos e provavelmente até colaborou na elaboração da teoria histórica cultural a gente está vendo isso agora com os dados que estão vindo da pesquisa na Rússia em que essa teoria estabelece que os instrumentos e signos culturalmente produzidos como mediadores do desenvolvimento das funções psicológicas superiores e do pensamento e Antipoff então ela vai definir aquela inteligência medida pelos instrumentos de medida da inteligência como a natureza mental do indivíduo já apolida pela ação da sociedade em que vive e desenvolvendo-se em função da experiência que adquire com o tempo é a concepção exatamente histórico-cultural da inteligência que vai ser expressa nos resultados dos chamados instrumentos de medida da inteligência que tinham que ser então analisados levando em consideração essa questão cultural sobre os prognósticos baseados nas medidas da inteligência ela vai observar que o nível baixo nos testes de inteligência para muitas crianças de meio social inferior isso acontece muito quando a gente comparar até hoje resultados de testes de inteligência aplicados em diferentes ambientes a gente vai encontrar um fator cultural interferindo nesses resultados mas ela alertava os educadores que esses resultados não prognosticam absolutamente o futuro atraso nos estudos pois nessa idade o organismo ainda está bem plástico as crianças mais novas e o cérebro capaz de assimilar com grande rapidez e eficiência os produtos da cultura intelectual ela vai criticar também as comparações de resultados dos testes de QI de diferentes grupos étnicos ela vai falar que os americanos do norte tinham mania de publicar as normas comparativas da inteligência do homem de cor e do branco isso foi muito presente lá nos anos 20 lá nos Estados Unidos quando se disseminaram enormemente os testes de inteligência e o pessoal preocupado em mostrar diferenças étnicas na inteligência ela vai dizer que essas normas do ponto de vista psicológico puro do ponto de vista das disposições mentais das raças ainda não nos esclarecem satisfatoriamente as vicissitudes econômicas e sociais do branco e do negro são como o dia e a noite o branco teve e tem ainda nos Estados Unidos vantagens de ordem social que o negro não tem dá a uns e a outros e isso durante séculos inteiros as mesmas condições e só então o resultado dos exames de inteligência poderão ter um interesse científico sobre o intelecto de uns e de outros é a mesma raciocínio que ela fez em relação a criança que tinha que ser colocada num ambiente rico de estimulação para que ela pudesse escolher e construir a sua trajetória no caso aqui dos grupos étnicos diferenciados também ela achava a mesma coisa para você falar em diferenças culturais de inteligência você tinha que ter oferecer a todos as mesmas condições e ela vai propor que os testes de nível mental fossem usados como medida do bem-estar social de crianças e famílias porque ela observou aqui em Belo Horizonte que os quocientes de inteligência das crianças nos grupos escolares situados em regiões mais pobres eram mais baixos do que nas regiões mais ricas então o teste de inteligência não poderia ser usado como uma medida da inteligência pura mas pelo contrário uma medida do bem-estar social e econômico dos bairros onde esses grupos estão situados vemos assim em nossos testes de inteligência ela disse temos instrumento a sase exato para diagnosticar não só a inteligência individual das crianças mas também para avaliar de modo objetivo o nível de bem-estar geral econômico e social de um grupo inteiro de indivíduos então para a antipof a educação é o que? a educação não é a preparação para a vida é a vida mesmo ela vai repetir o mote do movimento escola novista com respeito à individualidade de cada estudante ela propõe aquela ideia da escola submetida cada um constrói a sua trajetória o trabalho tem que ser variado e planejado de forma racional com oficinas e clubes em regime de cogestão por educadores e estudantes esses clubes que a antipof propõe são muito assim aparentados com a ideia do círculo de cultura do Paulo Freire depois a gente eu acho que é uma área que a gente tem que fazer mais estudos para a gente entender as escolas seriam repúblicas infantis e juvenis com participação de crianças e jovens na gestão da instituição e no planejamento das atividades educativas a liberdade com responsabilidade o desenvolvimento do espírito científico a antipof era muito partidária da pedagogia experimental ela achava que a escola tinha que trabalhar com atividades assim desenvolvidas pelos alunos atividades inteligentes isso é frase dela que exigem estudos teóricos observações experiências e a participação mais consciente em todas as formas de vida social e ela preconizava para isso o trabalho em grupo a obediência a regras estabelecidas por meios consensuais a democracia a promoção do autogoverno e da autonomia então para ela a educação era um processo de aprender a ser feliz ela falava em 1970 um manuscrito bem já bem ela estava bem idosa ela vai dizer não há felicidade de um sem ter felicidade dos outros logo para sermos felizes aprendamos a tornar felizes os outros mas quem são esses outros? todos aqueles que sofrem em torno de nós na proximidade ou de longe mas que precisam de compreensão de apoio moral ou físico do auxílio do amor para se ajustarem e se sentirem à vontade no meio dos homens na comunidade seja em seu próprio lar na escola na rua nos locais de trabalho e de encontro com outras pessoas com as quais tem que conviver serena e harmoniosamente para sair do país da utopia que ela mesmo achou que ela estava fazendo uma afirmação de certa forma utópica e pisar na terra firme da dura realidade uma outra arte é importante deve ser aprendida com afinco a de produzir o necessário e suficiente para repartir com a equidade entre todos e será a proposta dela para a educação então concluindo o que a gente pode dizer da educação para Paulo Freire a educação para ele é a prática da liberdade partindo da consciência da nossa incompletude e da busca da autonomia promove o desenvolvimento da consciência crítica sobre o nosso papel no mundo e sobre a possibilidade de transformá-lo ele falava ninguém educa ninguém como tampouco ninguém se educa a si mesmo os homens se educam em comunhão mediatizados pelo mundo e para antipóf a educação deve ser a arte que atendendo as necessidades do indivíduo sobre o qual atua leva-o a uma vida melhor visando sociedades melhoradas pela cooperação e boa vontade de todos se alguém pode sentir orgulho pela arquitetura de ver os majestosos arranha-céus que se perfiram nos céus se vibramos de entusiasmo ao ouvir uma sinfonia de compositores geniais que não deveríamos sentir ao contemplar uma coletividade humana criar instituições sociais mais perfeitas formar famílias mais felizes revelar uma vida mais pura espiritualmente mais elevada e mais justa isso aí é um manuscrito de bom, eu não me lembro a data exata mas ela foi publicada em 1992 e aqui estão as referências que eu me baseei para fazer essa apresentação eu vou sair aqui da tela compartilhada para a gente poder conversar um pouco sobre essas afirmações muito obrigada Regina pela sua apresentação pelas ideias que você nos apresentou aí você nos possibilitou refletir sobre as convergências entre o pensamento de Paulo Fure e Helena Antipoff e aí eu fiquei pensando que quando a Helena Antipoff propõe práticas pedagógicas pedagógicas valorizando a cultura popular empreendendo uma crítica ao autoritarismo e pensando em uma educação para a democracia ela dialoga né no meu ponto de vista diretamente aí com o Paulo Freire e a perspectiva da cultura popular a sua defesa né pela a educação realizada via propostas dialógicas então foi possível perceber esses consensos aí nos conceitos de educação de Paulo Freire e Helena Antipoff e aí a sua fala me remeteu a essa proposta que está em vias de efetivação que é a reinstalação do museu da criança lá na fundação Helena Antipoff né uma reinstalação aí pensada a partir dos estudos da obra da Helena Antipoff e quando eu fiquei né ouvindo a sua apresentação fiquei pensando no conceito de círculo de cultura do Paulo Freire e a possibilidade desse conceito dialogar com o inquérito ideais e interesses né que você aí citou brevemente da Antipoff e tanto o conceito de círculo de cultura quanto né a perspectiva de replicar o inquérito ideais e interesses vão perpassar aí por esta ideia do diálogo né da escuta e aí eu queria ver com você né se você podia falar um pouquinho a respeito do museu da criança e se é possível realmente considerar essa concepção de círculo de cultura quando da recriação desse museu né se essa ideia do círculo de cultura é uma ideia que nos permitirá aí pensar na reinstalação desse museu né no diálogo com a Helena Antipoff e a sua proposição você quer que eu fale um pouco agora né Azulília Bom a gente tem esta minha pergunta e nós temos mais uma pergunta lá do chat que talvez caminhe numa outra direção mas eu já coloco e aí você vê né se você responde as duas de uma vez ou se a gente faz a resposta da primeira e dialogo um pouquinho e voltamos na segunda a proposição a pergunta que está lá no chat do YouTube é a comunicação não violenta tem sido difundida como um propósito de vida na vida social familiar e profissional na atualidade este pensamento parece ter similitudes com as ideias e maneiras de educar de Antipoff e Paulo Freire como poderíamos aprender com esses intelectuais a praticar a comunicação não violenta aí eu acredito que essa já vá numa outra perspectiva e se você quiser então falar um pouquinho do museu da criança e se essa proposta de reinstalar o museu da criança pode considerar também aquilo que o Paulo Freire trazia como círculos de cultura a gente começa por aí pois é essa ideia do museu da criança a gente está recuperando ela agora foi uma ideia que a gente se inspirou na obra da própria Antipoff era uma proposta dela lá do laboratório de psicologia da escola de aperfeiçoamento ela pretendia que os resultados das pesquisas feitas no laboratório por exemplo sobre os ideais e interesses das crianças mineiras pudessem ser divulgados para a comunidade local e até para comunidades mais amplas também a partir desse museu que seria como se fosse uma exposição das pesquisas sobre a criança para poder informar os educadores a ideia era essa que a educação tinha que ser informada pelos conhecimentos que estavam sendo obtidos através da ciência da criança essas diversas ciências da educação que vão se voltar para a compreensão da criança e do seu desenvolvimento e que seria uma coisa importante para os educadores saberem para poderem elaborar as práticas pedagógicas que fossem compatíveis com esse desenvolvimento essa proposta que está presente até hoje por isso que os nossos alunos de pedagogia das ciências da educação das licenciaturas eles estudam sempre estudam psicologia da educação sociologia da educação as ciências da educação em geral a própria pedagogia exatamente porque a partir dessa ideia de que é preciso conhecer melhor a criança e o contexto educacional para poder planejar melhor a educação escolar então o museu da criança seria isso seria uma grande exposição de dados sobre as crianças principalmente as crianças brasileiras isso é uma marca muito importante da obra da Antipof que eu acho que a gente tem que ressaltar e assim apontar com muito assim sistematicamente porque não é uma coisa que é assim vão dizer trivial a ideia porque havia uma ideia de que a criança ela é a mesma em qualquer lugar do mundo então que era importante você encontrar os universais do desenvolvimento humano e que esses seriam válidos em qualquer cultura é verdade é verdade que a gente tem universais todos nós por isso que a gente consegue se compreender de culturas diversas senão a gente não conseguiria se comunicar com indivíduos de uma outra cultura é porque a gente tem um tipo de pensamento similar que a gente um tipo de estrutura lógica que é similar um tipo de estrutura afetiva similar é que a gente consegue estabelecer comunicação com indivíduos das mais diversas culturas no mundo agora acontece que por outro lado as culturas tem um forte impacto no desenvolvimento e a gente sabe então que as diferenças culturais de pensamento também tem que ser levadas em consideração não é a mesma coisa você ensinar um determinado conteúdo para uma pessoa por exemplo que vem a gente vê isso até na universidade a gente vai ensinar para um estudante de matemática a gente tem que adequar a linguagem para a área da matemática é diferente do que a gente vai ensinar para um estudante por exemplo de sociologia ou de psicologia porque as linguagens das áreas são diversas então para estabelecer a comunicação é preciso que a gente leve em consideração essas diferenças culturais de pensamento então o museu da criança teria que representar também essas diferenças culturais e como o Brasil é um país riquíssimo em termos de diferenças culturais a gente tem os mais diversos tipos de formações culturais aqui dentro do próprio país e seria muito importante que a ideia que o museu da criança pudesse representar também a pesquisa feita sobre a criança brasileira eu tenho comentado muito esse ponto porque me impressiona muito que até hoje a gente ainda usa nas universidades brasileiras manuais de pesquisa de manuais de psicologia do desenvolvimento elaborados em outros países e que são muito bonitos são muito bem feitos eles falam muito bem da cultura desses outros países por exemplo na cultura norte-americana as crianças aprendem a jogar beisebol muito cedo então se o manual de psicologia do desenvolvimento norte-americano ele vai falar de como que as crianças lidam com o beisebol na escola por exemplo e para nós fica bem sem sentido porque a gente nem conhece a gente nem conhece as regras do beisebol e a gente gostaria muito de saber como é que as crianças brasileiras lidam por exemplo como é que elas aprendem a jogar futebol não é? então a gente está eu acho que a gente está num momento até já passamos da hora a Antipof tentou isso mas ela fez o que ela podia fazer na época para conhecer a criança brasileira nós temos muita pesquisa nas universidades brasileiras sobre as crianças brasileiras mas a gente precisa tornar essa pesquisa pesquisa disponível para o público e a função do museu seria um pouco essa a gente conseguir transmitir para o público não só para o público local nosso aqui mas para o público dos visitantes que vierem a frequentar o nosso museu que eles possam ali tomar conhecimento desses conhecimentos sobre a criança em diferentes culturas não importa aí pode ser na cultura brasileira nas culturas estrangeiras onde for mas trazer esse conhecimento e de forma que a gente possa usufruir desse conhecimento não só os educadores os adultos as famílias mas as próprias crianças a ideia também de que as crianças como protagonistas da sua própria educação elas pudessem participar de atividades interativas você está falando nos círculos de cultura eu diria que é um sonho né Lilian que a gente poderia a gente vê eu frequentando a Fundação Helena Antipof o Museu Helena Antipof eu vejo que lá o museu ele é visitado frequentemente por estudantes da região de Birité e das cidades vizinhas as escolas se preocupam em levar as crianças muito bacana essa iniciativa levar as crianças os estudantes para conhecer essa história tão fantástica que a gente tem aí que a gente tem a documentação dessa história tão próxima para a gente poder aprender com a Antipof eu acho que esses mesmos meninos que vão visitar o museu eles poderiam também participar de atividades interativas no Museu da Criança em que eles pudessem também eles também produzir conhecimento e se apropriar de conhecimentos sobre a criança brasileira a ideia mais ou menos que está na minha cabeça é essa eu gostaria muito de discutir com a comunidade né comunidade de Birité com vocês aí da Fundação da UENG de Birité como é que a gente poderia transformar isso na realidade eu sei que já tem projetos Marilene já tem já tem pensado sobre isso sobre as atividades para o museu você também tem pensado o pessoal os próprios dirigentes da Fundação Helena Antipof estão interessados estão assim interessados nessa ideia e procurando torná-la realidade e a gente está torcendo muito que a gente consiga tornar esse museu uma realidade eu não sei se eu respondi sim respondeu e aí eu fico pensando um pouco mais né no próprio na própria ideia que você apresentou quando você disse a respeito dos círculos de cultura que é a democratização da palavra e e é isso que a gente tem pensado muito atualmente em relação às crianças né vamos dizer da pedagogia da escuta que é justamente o que você falou colocar as crianças como protagonistas dos seus processos e aí essa democratização da palavra é ouvir esta criança também na constituição de um museu que é da criança e é para a criança né que a gente tem pensado né então eu agradeço Regina a gente tem uma outra questão aqui que foi proposta pela professora Marilene e que é vou repetir parece que o Romulo vai colocar aí para a gente também né a comunicação não violenta tem sido difundida como um propósito de vida na vida social familiar e profissional na atualidade este pensamento parece ter similitudes com as ideias e maneiras de educar de Antipof e Paulo Freire como poderíamos aprender com estes intelectuais a praticar a comunicação não violenta essa é uma outra questão me parece que tem mais uma se o Romulo puder colocar da da base nacional curricular eu já vi aqui está publicada aqui para mim é isso gostaria de saber como a professora Regina vê a BNCC em relação às ideias de Paulo Freire e Helena Antipof isso obrigada Raquel pela pergunta em relação à comunicação não violenta eu acho que eu já falei antes que eu vejo tanto Paulo Freire como Helena Antipof como dois representantes do movimento da educação para a paz isso foi um movimento muito forte mesmo no período entre guerras entre os educadores do movimento escolonovista e eles assumiram essa proposta da educação para a paz exatamente porque havia uma percepção na Europa no período entre guerras no mundo inteiro ninguém queria de novo passar por aquela experiência da guerra infelizmente passamos houve a guerra de 1940 e 1945 depois várias outras guerras eu estou vendo até hoje é uma coisa impressionante como é que o mundo está sempre em guerra eu fico assim vendo toda essa discussão em relação às etnias lá do Oriente Médio uma coisa complicadíssima que eu já não consigo resolver mas realmente o movimento contra a guerra pela educação para a paz é um movimento que está presente no circuito educacional eu acho que a gente tem que acompanhar e participar desse movimento que foi desencadeado por Helena Antipoff e Paulo Freire realmente mostraram para nós vias possíveis para trabalhar com essa questão da não violência aliás Paulo Freire interagiu até com o pessoal do Nyerere o líder africano da não violência também porque na época da descolonização da África havia muito essa coisa de será que eles tinham que se contrapor à Europa de maneira violenta eles tinham que fazer esse processo dialógico para poder se integrar na civilização ocidental sem apelar para a violência isso foi uma questão africana muito forte e é até hoje também na cultura africana e o Paulo Freire ele se colocou muito fortemente do lado da não violência através do diálogo a ideia é essa não é um diálogo mal organizado a questão é a seguinte é que para você conseguir que as pessoas dialoguem o diálogo ele tem que ser ele tem que ser organizado ele tem que ser planejado existem técnicas para você organizar um grupo e fazer as pessoas igual você falou falarem a sua palavra e é muito difícil esse processo porque as pessoas tendem na comunicação humana a gente forma muito rapidamente estereótipos e preconceitos em relação a linguagem que as pessoas utilizam e às vezes a gente deixa de escutar o ponto de vista por causa desses preconceitos estereótipos que se se estabelecem entre as pessoas isso é próprio dos grupos os grupos funcionam assim então a gente lá na psicologia social a gente estuda formas de quebrar essas estruturas rígidas dos grupos para que se estabeleça o diálogo existem várias áreas da psicologia social que estudam isso Paulo Freire certamente se inspirou em algumas dessas experiências da psicologia social por exemplo no Jofre Dumas Ediella na França que foi um grande teórico dos grupos e da organização dos grupos no desenvolvimento cultural na França e ele se inspirou muito nessa experiência se inspirou em outras experiências que ele teve também com os grupos de psicologia social em Genebra e com a sua própria experiência como eu falei eu acho que o que caracteriza os dois aí o que eu acho que diferencia até a obra de Antipof e do Paulo Freire em relação a outras propostas educacionais é exatamente que os dois passaram pela experiência do exílio os dois tiveram experiência tiveram um conhecimento assim muito aprofundado das questões da opressão e da dominação nas sociedades contemporâneas conviveram com grupos oprimidos assim de maneira muito próxima e participaram até eles mesmos foram oprimidos porque foram exilados foram impedidos de viver em seus próprios países isso é uma experiência muito dramática para uma pessoa eu acho que isso levou os dois a desenvolverem essa perspectiva de compreensão em relação a experiência humana eu vejo muito assim o Paulo Freire por exemplo quando ele voltou para o Brasil quando ele foi anistiado em 1979 as pessoas cobravam dele porque ele era tão assim otimista ele falava que ele queria ver os passarinhos ele queria ver a natureza brasileira que maravilha que eu estou de volta e as pessoas perguntando para ele mas puxa você está voltando dessa experiência tão dramática do exílio você não está revoltado você não vai falar da sua revolta você vai falar de passarinho e as pessoas cobravam dele e ele falava não mas eu sou assim eu quero eu quero é usufruir dessa beleza de estar de volta no meu país eu acho que eu tenho esse direito de atuar aí que ele vai voltar para aquele conceito dele que eu acho super interessante que é o conceito de amorosidade que é essa ideia da aceitação do outro aceitação da diferença eu acho que os dois Antipoff também eu vejo muito isso nela ela dizia olha eu não vou entrar nas questões políticas eu estou preocupada com a criança eu estou preocupada com a realização dos ideais da criança ela tem os ideais ela tem essa atividade própria de busca de um ideal eu quero captar essa atividade e fazer torná-la realidade tá vendo então eu acho que é tudo uma questão de organização a Raquel está perguntando sobre a BNCC e eu até vou emendar a resposta aqui viu porque eu vejo um pouco na BNCC esses ideais uma hora ou outra eles estão presentes lá viu Raquel se a gente fizer uma leitura atenta eu acho que muitos educadores que participaram da elaboração dessa dessa BNCC eu vejo eles eles dialogam muito com essa perspectiva da 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 de você abrir o contexto escolar para a participação das crianças na sua própria educação vejo muito isso viu eu acho que a gente pode aprofundar eu não conheço muito bem o que eu já vi da BNCC eu estudei um pouco assim por exemplo quando a minha neta nasceu eu fui estudar a BNCC da educação infantil para saber o que eles estavam propondo e fiquei muito bem impressionada achei que tem coisas muito bonitas lá a questão toda que eu acho é que a escola brasileira ela fica muito preocupada com muito conteúdo a Helena Antipoff não gostava disso não ela falava assim olha não precisa ensinar muita coisa ensine bem pouca coisa porque o importante não é a informação que você vai passar mas o menino as crianças na escola elas tem que aprender 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 significa isso aprender a perseguir a sua curiosidade a ir atrás daquilo que você quer saber e atualmente até isso aí virou até um truísmo porque todo mundo está fazendo isso o tempo todo no Google e tal mas a gente faz de uma maneira meio superficial e vocês sabem que foi feito um estudo até recente um pessoal lá de Stanford até professores lá que eles estavam preocupados em saber essas medidas internacionais do PISA da produtividade da educação em diferentes países são umas provinhas que são aplicadas em crianças de diferentes países para saber o que elas sabem de matemática de língua pátria de tal de todas aquelas matérias fundamentais e fazem-se comparações entre os países o Brasil até não sai muito bem geralmente e aí é interessante que Cuba sai muito bem nesses exames então esse pessoal lá o Martin Carnoy e o Henry Levin e uns colegas lá da área da economia da educação foram estudar porque que é que as crianças de Cuba saem melhor do que as crianças brasileiras por exemplo o sistema escolar brasileiro ele é muito mais assim bem estruturado provavelmente do que o de Cuba o sistema cubano é um sistema que tem uma carência assim até assim de bens materiais muito maior do que no Brasil e aí eles foram estudar e o que eles descobriram eles compararam o Brasil o Chile e Cuba eles observaram salas de aula nesses três países e o que eles descobriram foi o seguinte é que as crianças cubanas elas seguem essa linha da antipof elas aprendem pouca coisa mas aprendem bem então elas vão bem no teste porque elas sabem se virar numa situação em que elas têm que encontrar a solução para um problema se você dá muita informação a gente sabe isso na psicologia também o excesso de informação ele equivale a não informação você sabe quando a gente tem informação demais é a mesma coisa você não tem nenhuma a gente tem que é obrigado a selecionar as informações para poder lidar com elas então se a gente tem a gente é capaz de selecionar as boas informações a gente consegue tomar decisões mais mais qualificadas então nesse sentido eu acho que a base nacional curricular eu acho que ela ela é uma boa iniciativa nesse sentido de apontar aquilo que é essencial eu acho que a gente precisa parar com essa história de achar que todo mundo tem que aprender tudo ao mesmo tempo os programas escolares são muito pesados muito apertados as crianças recebem informação demais aí eu me coloco realmente muito do lado da antipof ensine pouca coisa mas ensine bem eu acho que isso vale para o ensino universitário também os meus alunos por exemplo eu ensino psicologia para eles há anos que eu faço eles fazem até pesquisas também empíricas vão esse questionado dos ideais interesses eu peço para eles aplicarem cada um estuda uma criança fazemos estudos de caso quando eu encontro com meus alunos muitos anos depois eu pergunto o que ele lembra do curso que ele fez comigo ele não se lembra muito das teorias mas ele lembra muito das pesquisas que ele fez eles até trazem para mim sabe os relatórios olha eu fiz um relatório que eu fiz aquelas aplicações daquelas provinhas pejetianas os estudos sobre diferenças culturais de pensamento baseados lá na psicologia soviética eu faço isso tudo com eles e eu acho eu tenho certeza que isso pega por quê? porque eles aprendem a buscar informação é diferente é de você o Paulo Freire tinha razão nisso também quando ele falava na educação bancária educação bancária é assim você dá o conhecimento pronto e a pessoa conhecimento pronto como é que você lida com ele é muito mais interessante você descobrir você ter que abrir a caixa preta do conhecimento e descobrir como é que você lida com aqueles dados ali e quando a gente ensina os meninos a lidar com os dados aí eles adquirem essa capacidade que a gente chama o aprender a aprender eu acho eu acho que isso aí de alguma forma está presente pelo que eu já vi pelo pouco que eu vi na base nacional goecular brasileira eu acho que foi uma iniciativa interessante que eu acho que a gente tem que tem que aproveitar o que ela tem de bom né Raquel tem mais alguma questão uma última questão aqui Regina do Sérgio do Sérgio Farnese ele está dizendo citações do Lênin Che Guevara Fidel Castro Camilo Torres em pedagogia do oprimido não sinaliza que Paulo Freire entendia que a não violência não venceria a violência dos opressores pergunta difícil hein Sérgio o Paulo Freire ele foi mudando viu ao longo da vida quando ele escreveu a pedagogia do oprimido ele estava num momento assim de muita assim estava no auge né essa questão da a ideia da revolução de que era preciso fazer uma revolução violenta e a ideia de Cuba né como um exemplo né de uma revolução bem sucedida e tal eu acho que o Paulo Freire ele pelo menos o Paulo Freire que eu conheci lá em Stanford ele já estava bem mais não violento inclusive as críticas que ele fazia nos anos 70 ele fez muitas críticas à escola chamada escola capitalista né aquelas críticas que ele era muito amigo do Ivan Elite por exemplo o sonho deles era uma sociedade sem escolas porque eles achavam que as escolas eram elas só oprimiam não tinha jeito da escola não oprimir e eu até eu tinha muita dúvida sobre essa essa teoria sempre me assim me contrapus né essa teoria essa análise da escola capitalista na linha do Bourdieu por exemplo porque eu sempre gostei muito de estudar eu sempre eu sou mulher eu não era previsto que eu fosse assim na minha família não se não se vamos dizer a trajetória das mulheres prevista para as mulheres não era exatamente essa trajetória de virar uma grande estudante intelectual e tal como eu perseguido ao longo da minha vida então eu sei que eu eu conheço de perto também essa situação da mulher das mulheres que querem estudar que querem se desenvolver profissionalmente que tem essas limitações sociais que são impostas a nós e por isso que eu falo que a opressão não é não são só os trabalhadores que são oprimidos as mulheres são também as crianças excepcionais são também as diferentes etnias os indígenas tem uma opção de grupos sociais que lidam aliás eu acho que todo ser humano em algum momento da vida lida com uma situação de opressão e de necessidade de vencer essas questões da opressão e eu o Paulo Freire que eu conheci ele assim a proposta dele era na época que eu conheci já era essa proposta da não violência nesse sentido vamos estabelecer o diálogo é claro que ele era muito crítico também quando a gente perguntava pra ele uma vez eu perguntei pra ele falei mas escuta você está falando dos trabalhadores trabalhadores e tal eu sou professora universitária eu também me considero uma trabalhadora e ele falou assim com mim ro 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 imagina se você falar isso com os trabalhadores lá do ABC paulista eles vão achar que você está brincando porque é claro que o trabalho do professor universitário não é tão pesado como o trabalho do trabalhador na indústria na grande indústria mas eu lembro que ele a proposta dele da não violência era a questão do diálogo vamos ouvir as pessoas e vamos estabelecer regras pra que o diálogo aconteça e a ideia da democracia passa por aí também a ideia da democracia é isso o meu filho que é advogado ele fala a democracia o sistema jurídico existe pra maioria não eliminar a minoria a minoria tem que ser ouvida então todo o sistema democrático ele funciona pra que a minoria possa ser ouvida então eu vejo a proposta do Paulo Freire nessa direção a gente tem que aprofundar um pouco mais a evolução da obra dele também pra gente entender como é que ele passou por esses diferentes momentos da evolução da teoria da democracia na trajetória dele tá? Bom Regina nós já estamos com o nosso tempo aqui em cima da hora temos vários elogios lá no chat do YouTube comentários a professora Tatiana Santana também colocou uma questão em relação a BMCC em relação a forma como alguns estudiosos ficaram de fora das discussões questões que talvez precisaríamos de um outro momento pra discutir então eu quero muitíssimo agradecer a você pela sua fala pela possibilidade das reflexões é sempre muito pertinente retomar Paulo Freire e Helena Tipoff pela atualidade das questões que eles apresentam e pela forma como eles pensam um projeto de sociedade que está diretamente relacionado também às nossas maneiras de educar as crianças os jovens e os adultos então muito obrigada nós tivemos aqui a possibilidade de refletir e dialogar com esses grandes teóricos que nos são tão caros na educação brasileira obrigada pelo convite Lilian foi muito bom conversar com vocês aqui ter a oportunidade de a gente falar do que a gente está pensando e bom também ouvir as opiniões acho que a gente está aí para isso para dialogar como diria Paulo Freire ouvir o outro vamos ver se a gente consegue nós que agradecemos a sua presença Regina obrigada Regina obrigada professora Lília obrigada ao Romulo a todos que estiveram aqui com a gente presentes ouvintes ao professor Sebastião Miguel os professores também da escola que estiveram eu gostaria de convidá-los para a palestra de amanhã do professor Carlos Monarca às nove horas que vai falar um pouco para a gente dos estudos recentes dele inclusive ele ganhou um prêmio Jabuti com o último livro que ele publicou e ele vai falar da o tema deixa eu ver aqui o tema obrigatoriedade escolar no império na república educação familiar e homo escuro então conto com a participação de todos amanhã às nove horas aqui no canal do YouTube obrigada gente obrigada Regina obrigada Lília obrigada viu gente adorei estar com vocês aqui e aí e aí